Muita gente tem falado sobre os cortes que o presidente Jair Messias Bolsonaro planejou fazer ali no Farmácia Popular do Brasil, que já estava praticamente quebrada desde a época do governo do Michel Temer. E para quem não sabe o que é o projeto da Farmácia Popular do Brasil, é um projeto onde pessoas que não podem comprar medicamentos vão em farmácias credenciadas, essas farmácias entregam o medicamento para o cliente, para o usuário ali, e o governo federal faz o pagamento do medicamento para a farmácia. Uma coisa importante ressaltar aqui também, é que esse projeto era extremamente importante para empresário do nome de farmácia. Por quê? Porque ele pagava o valor integral do medicamento. No Brasil, uma das poucas coisas que se tem controle é o medicamento. No Brasil, a gente tem ali o valor máximo que o medicamento pode custar. Existe uma tabela de preço que você pode consultar, inclusive, quando vai na farmácia. Se você achar que o medicamento que você está comprando está muito caro, está acima do preço na sua cabeça, você pode pedir um livrozinho lá de preços da farmácia, e a farmácia vai mostrar para vocês o livro de preço, você pode consultar, de acordo com o ICMS do seu estado, qual preço máximo aquele medicamento pode ter. E é bom para o empresário por quê? Porque quando você vai lá comprar um medicamento, como pessoa civil, alguém do povo normal, você vai lá e pede o medicamento, e aí tem um desconto, às vezes, de 5%, 10%, 20%, dependendo do cartão de fidelidade que você tem. Mas quando o governo federal é quem paga, o preço que ele paga normalmente é o preço cheio, sem descontos. Além do corte que está sendo feito ao Farmácia Popular do Brasil, tem o corte também à Casa Verde e Amarela. Esse, inclusive, é tão violento, ou mais violento, que o corte que estava planejado ser feito para o Farmácia Popular do Brasil, porque você corta ali a verba das habitações populares praticamente a nada. Imagina aí, por exemplo, você ter para um projeto de casas populares, de venda de casas populares com subsídio do governo, cerca de 34 milhões de reais apenas. Não dá para fazer a quantidade de casas que a gente precisa. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a vocês que deixassem like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma das maneiras que vocês têm de manter o nosso trabalho existindo de forma independente. E se puder, compartilhar o nosso trabalho com outras pessoas, ajudar sendo membro, apoiador, mandar um pix para a gente através desse endereço aqui, porque o nosso trabalho é um trabalho independente, não é fácil, eu fico muito agradecido. Muita gente ficou surpresa com os cortes ali que foram divulgados em relação a projetos do governo federal, que envolvia ali programas sociais, entre aspas, como o Casa Verde e Amarela e também o próprio Farmácia Popular do Brasil. Quando a gente vai fazer o acompanhamento do que estava acontecendo em relação a esses projetos, a gente vai acabar ficando chocado, porque os cortes são muito representativos. Só para vocês terem noção, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que eles chamam agora de programa de habitação Brasil Verde e Amarelo, o corte, que já tinha acontecido um corte há um tempo atrás do governo, que reduziu ali de mais de um bilhão o valor destinado à habitação popular para cerca de 600 milhões, agora o governo Bolsonaro planeia fazer outro corte de 95% do valor. O que se estima hoje é que o corte feito ali, no Casa Verde e Amarela, seja de mais de 550 milhões de reais. Como assim, Calito? O governo tinha pouco mais de 600 milhões de reais, que já era pouco, segundo especialistas destinados a esse mercado, que tem hoje cerca de 115 mil habitações inacabadas por conta dos cortes frequentes frequentes que têm sido feitos pelo governo Bolsonaro, que inaugurou, ele faz questão de encher a boca para dizer que, durante o governo dele, ele inaugurou cerca de 1,4 milhões de casas e apartamentos de moradia popular no nosso país. Só que ele esquece de citar que todas essas obras que ele acabou basicamente inaugurando são de projetos contratados antes de 2018. Ou seja, 2019, 2020, 2021, 2022, o Bolsonaro fez várias viagens de inauguração de casas populares, inclusive muitos desses lugares lá no Nordeste, em Pernambuco, em Alagoas, no Ceará, na Bahia, onde basicamente a construção teria sido feita por governos ligados ao PT, que o Bolsonaro basicamente foi lá cortar a fita para inaugurar. Agora, o corte de 95% do valor de 600 milhões, que já era um valor pequeno, cai mais ainda para 34 milhões de reais. Imagina vocês aí, meus amigos, a gente tem hoje aí, em obras paradas, em apartamentos de moradias populares, cerca de 115 mil unidades. E o governo tem, para todo o ano de 2023, 34 milhões de reais. Quem está acompanhando um pouco ali dos bastidores, das publicações que saíram do DOA, que é o Diário Oficial da União, tem percebido que o Bolsonaro está armando uma bomba para 2023, para o próximo presidente. Tudo indica que não será ele o presidente, as pesquisas têm mostrado que ele será derrotado ou no primeiro ou no segundo turno, ele já está preparando um cenário nefasto para 2023, sem dinheiro para poder investir em obras públicas, sem dinheiro para terminar projetos, para que atrapalhe o mandato do próximo presidente, sabotar de forma indireta, e pegando inclusive parte desse dinheiro, e destinando ali para o orçamento secreto, que é o dinheiro de roubo, ele passa a mão no dinheiro ali mesmo, porque o orçamento secreto é uma verba que, em especial, que controla ali o presente da Câmara dos Deputados. Nesse momento, a gente sabe que é um cara super gente boa, chamado Artulira, que tem um histórico importante ali, de destinar dinheiro para escolas que não têm internet, para investir em projetos de robótica, escola que não tem internet, não tem carteira, não tem energia elétrica, não tem nem professor, só para vocês terem noção do pouco do trabalho, em tese ali, do Artulira. E esse projeto de cortar em especial a situação envolvendo o Casa Verde e Amarela, é preocupante, por quê? Porque a gente sabe que o Brasil tem um déficit habitacional muito grande. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu estou, a gente tem só no centro de São Paulo, 40 mil imóveis, que poderiam servir para moradia popular, imóveis que estão em situação irregular, e que a Prefeitura não faz a fiscalização de forma correta, para fazer valer o Estatuto da Cidade de 2001, promover a desapropriação urbana correta, já que aqui em São Paulo a gente tem só no centro, cerca de 40 mil habitações irregulares, e 25 mil pessoas sem ter onde morar. Ou seja, daria para você colocar essas pessoas, cada uma em um imóvel, e ainda sobraria ali mais 15 mil imóveis aproximadamente, para promover outros projetos de moradia popular. Mas a gente sabe que a especulação financeira, a relação que existe entre grupos políticos, e a Prefeitura, e empresários, e tudo mais, tem feito tudo isso seu empecilho, para que essas pessoas não fiquem na rua. E ainda sobre o cada verde e amarelo, antes de partir para a questão da farmácia popular do Brasil, a gente precisa lembrar de dois pontos aqui, porque é importante o subsídio do governo nessas construções. Porque para poder promover o fim da falta de moradia, o governo acaba promovendo essas moradias populares, e subsidia entradas às vezes. Eu vou te dar um exemplo. Em 2018, eu e Ana Paula, meu canal ainda nem era do tamanho que é, eu não vivia do YouTube, eu dava só aula como professor, basicamente, e a gente comprou um apartamento em agosto, foi isso? Em agosto de 2018. E a gente não tinha o dinheiro todo da entrada para dar. O apartamento era um apartamento popular, de 40 e poucos metros quadrados, dois quartos, sala, banheiro, mais de 50 blocos no condomínio popular, e o apartamento ficava em 138 mil reais. A gente não tinha como dar uma entrada, nem um real. O que acabou acontecendo? O governo acabou subsidiando, através do projeto Minha Casa Minha Vida, 22 mil reais de entrada. Ou seja, o governo deu para a construtora 22 mil reais de entrada. Então, dos 138 mil reais que a gente teria de pagar do imóvel, o que a gente acabou pagando de financiamento foi cerca de 116 mil reais. Eu não teria como comprar um imóvel junto com a Ana Paula se não fosse esse subsídio do governo promovido ali pelo Minha Casa Minha Vida. Então, muitas pessoas que hoje têm apartamento, e que inclusive se acham ricos, porque tem um apartamento financiado, um apartamento popular, como é o meu, como é o meu, na verdade, um apartamento popular, que acha que não conseguiu comprar aquele apartamento com a ajuda de nenhum projeto do governo. Eu fiz isso porque eu mereci. Vai lá, Betina. É quase que a meritocracia brasileira a lá esquerda delirante, porque não existe meritocracia quando o governo precisa colocar pessoas desiguais em situação igual. Esse mito da meritocracia é para fazer gente pobre acreditar que é possível ficar rico sem auxílio do governo, que é possível crescer socialmente sem as políticas públicas. Basta você querer. Que é isso, inclusive, que parte da elite pequena burguesa brasileira que é a que você pense. Mas, enfim, então, o projeto é muito importante por isso da habitação popular. A gente precisa ter habitação popular por conta disso também. E eu estou deixando aqui essa informação para vocês porque muita gente nem sabe que vai ter esse corte aí de 95% no Casa Verde e Amarelo. Então, imagina aí se for o presidente Lula ou o próximo presidente, a dificuldade que ele vai ter de tentar gerir o Brasil, em especial no primeiro ano, com teto de gastos, redução ali no Minha Casa Minha Vida, que é o projeto que ele chamou hoje de Programa Verde e Amarelo, e tantas outras coisas que envolveram ali o orçamento secreto e outros pontos. Já no caso da farmácia popular do Brasil, a gente tem um problema sério por dois pontos. Primeiro, o programa atendia em grande maioria idosos ou pessoas de baixa renda e, em especial, o público que precisava usar medicamentos de uso contínuo, como, por exemplo, medicamentos para tratamento de diabetes e hipertensão. Então, esses medicamentos eles eram distribuídos, alguns inclusive de forma gratuitas, pelas farmácias. A pessoa ia lá, apresentava a receita, pegava o medicamento, e o governo federal fazia o pagamento para as empresas, para as farmácias. E aqui a gente consegue ver como é que parte do empresário brasileiro tem um déficit mental, um pouco de inteligência ali para poder discutir política, para poder entender política. Porque o mercado da construção civil ganhou muito dinheiro durante a gestão do Lula e da Dilma e hoje grande parte dos empresários brasileiros ligados à construção civil são bolsonaristas. No mercado da farmácia, a mesma coisa, muitos empresários ganharam muito dinheiro em farmácia por conta do farmácia popular do Brasil. O porquê? Eu ia vender esse medicamento aqui e ele na farmácia. Eu vou dar um exemplo de medicamentos similares, que eu fui gerente comercial de farmácia durante um período e a gente comprava um medicamento similar, que é um medicamento que tem o mesmo precipitativo, que é feito do mesmo jeito, só que o medicamento em referência às vezes custa, sei lá, R$100 e o medicamento similar custa R$35. E é o que acabava acontecendo. Como o medicamento similar é um medicamento que a população não conhecia tanto, elas tinham medo de comprar um medicamento similar porque diziam que o medicamento similar era B.O., que era um medicamento que era uma bomba e até que a gente brincava na farmácia que era B.O. mesmo, era bom e ótimo, que era bom porque tinha o mesmo efeito que o outro medicamento porque tinha o mesmo princípio ativo, o mesmo processo de fabricação, o mesmo teste de bioequivalência e biodisponibilidade, que quem estuda biomedicina deve saber sobre o que eu estou falando, estou aqui revelando um pouco dos meus entendimentos na área de farmácia, já que eu trabalhei um período em farmácia. então você faz o teste ali de bioequivalência e biodisponibilidade, que basicamente era o teste para saber se o medicamento tinha realmente a mesma eficácia com o princípio ativo igual ao do outro e qual o tempo de ação daquele medicamento, de forma bem genérica aqui para vocês. E aí o dono fazia o que com relação ao medicamento similar? Lembra daquela tabela de preços que eu citei no início do vídeo, que no Brasil o medicamento tem um preço controlado, o medicamento não pode ser o preço que o dono do estabelecimento quiser, tem um preço máximo que ele pode colocar, o mínimo ele pode colocar quanto ele quiser, mas o máximo ele não pode ultrapassar o limite máximo do valor controlado pelo governo. E aí normalmente os medicamentos similares ele tem um preço muito alto também se você for comparar com um medicamento similar medido normalmente de farmácia. Por exemplo, a referência que eu trouxe para vocês, que é o medicamento de referência, que é o primeiro medicamento lançado, vamos pegar o exemplo do Viagra, já que a gente está falando do imbrochável, o Viagra tem um princípio ativo e o primeiro medicamento com esse princípio ativo lançado foi o Viagra. Então o Viagra é o medicamento que a gente chama de referência. Todos os outros serão ou similares ou genéricos. Depois vocês pesquisam mais sobre o genérico porque tem a lei de genérico que explica o que é o genérico de forma mais detalhada, mas não é o ponto desse vídeo aqui agora. E aí você pega, por exemplo, o princípio ativo do Viagra e compra outro medicamento, sei lá, Viganel, Vigamed, Vigalide, que é fazendo referência ao Viagra. Tem o mesmo princípio ativo, a mesma dosagem, a mesma quantidade de comprimido. Só que às vezes o Viagra custa, sei lá, R$80, R$100, e esse medicamento está sendo vendido como similar por R$35. Só que o preço da tabela dele pode ser até R$70. Então o cara bota por R$35, por quê? Porque às vezes ele compra por R$10, por R$20. Então ele prefere ter uma margem de lucro menor e vender mais do que botar uma margem de lucro muito grande, botando o valor máximo da tabela de preço que tem ali, porque a pessoa vai olhar e vai falar, poxa, o Viagra é R$100, esse é R$80, R$70. Por que eu vou comprar isso? Compre esse medicamento, que aí que é importante a gente falar para os empresários. Alô, você empresário dono de farmácia que apoia Bolsonaro, tá? Quando um medicamento é vendido pela farmácia popular do Brasil, o governo federal paga o valor cheio, o valor da tabela de preço. Ou seja, se eu venho desse medicamento X aqui na minha farmácia por R$35, por público em geral que chega lá, e a pessoa que vai pegar esse medicamento comigo está pegando pela farmácia popular do Brasil, eu não tenho obrigação alguma de dar desconto ao governo. Então, eu passo o valor cheio para o governo, porque é o valor de tabela, é o valor que está lá, R$70, por exemplo. Ou seja, o governo me paga o dobro do preço. A mesma coisa tem acontecido com o dono de escola que apoia Bolsonaro. Pelo amor de Deus, meus amigos. Existem projetos criados durante a gestão, do dono de escola e do dono de universidade, criados durante a gestão do PT, do Lula, da Dilma, que dão acesso, por exemplo, a pessoas de baixa renda, a populações ali que não podem acessar a escola particular ou a universidade privada porque não poderiam pagar do próprio bolso, onde tem o subsídio do governo também. Existe, por exemplo, um projeto específico que é para a escola. Você disse que você quer ganhar o Educa Mais Brasil, você quer ganhar ali uma bolsa de escola, muita gente conhece como Educa Mais Brasil, só vocês teriam a referência aí. E aí você vai lá, tem um desconto dessas escolas e o governo acaba repassando o resto do valor para o dono da escola. Então, imagina aí você, a mensalidade da sua escola é R$300, mas você dá um desconto para os alunos que pagaram até o dia 5 para ele pagar R$250. Quando o governo é esse pagador, esse desconto não existe. As escolas, universidades, farmácia, o diabacuá cobram o valor integral, ou seja, é mais lucrativo para o empresário. Então, realmente, é uma falta de cognição, a famosa burrice, que não tem tamanho. Eu vou deixar para vocês as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui no Perú Comentário Fixo, em especial sobre o corte do farmácio popular do Brasil, sobre o corte, no caso, da verde e amarela, para que vocês entendam tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? Se quer ajudar o nosso canal a continuar crescendo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixa like, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. e se inscreva no canal.